Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Meu nome é Renato Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda. Hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês um pouquinho diferente. Na verdade, não é nenhum bate-papo. Na verdade, eu vou passar aqui dentro daquilo que eu aprendi, tanto teoricamente quanto na prática. Eu recebi recentemente um pedido de ajuda de uma irmã, que ela deixa claro que ela passou por diversas situações muito complicadas dentro de um templo religioso, dentro de um templo de Umbanda, o que não é para acontecer, porque bullying não existe, não pode existir dentro de um terreiro de Umbanda. E ela me confidenciou que ela confia completamente nas entidades, nos orixás, porém ela perdeu completamente a confiança nela, nela mesmo. Ela não tem fé nenhuma nela. Então, eu resolvi aqui trazer uma coisa que me ajuda, me ajudou quando eu precisei. não é uma receita de bolo, pode muito bem mudar de casa para casa, mas como fez bem para mim, eu achei por bem e espero, minha irmã, que se você fizer, que faça muito bem a você também. O que que a gente vai, o que que eu vou passar para você? É um trabalho que a gente possa fazer para se conectar com Oxalá, para que Oxalá possa restaurar, restabelecer essa fé interna que está te faltando nesse momento. Então, eu coloquei aqui a minha guia de Oxalá, que é a guia também da obrigação lá da Fuga ABC, da Federação Bandista do Grande ABC. Mas não precisa ser exatamente essa, você pode, se você conseguir, compra uma guia branca, de miçanga mesmo, leitosa, branca, simples. Oxalá fala pela simplicidade, tá? Semelhante a essa, que é uma guia que você vai utilizar durante esse trabalho, ok? Então, o que que você vai precisar? Três velas de sete dias, tá? Você vai fazer o trabalho durante 21 dias. Então, você vai pegar a vela, pegar a guia que eu orientei você a comprar. Se você quiser e puder também, colocar uma pedra referente, uma pedra relativa ao Orixá Oxalá, que pedra é essa? Pode ser tanto um quartzo branco, pode ser um cristal de rocha, uma calcita ótica ou um jade branco, tá? Então, se você tiver uma dessas pedras, também pode lavar ela com água mineral, para que você tire toda a impureza dela e deixe ela junto à vela que você vai acender. Então, você vai pegar a guia, coloca num ambiente que seja respeitoso, tá? Que se você tiver um altar em casa, pode ser feito lá, tá? Algum lugar que você saiba que ninguém vai mexer, que não tem perigo de cair, a vela, enfim. Que você tome todas as precauções iniciais. Então, você vai colocar a guia. Dentro, você vai colocar a pedra já lavada. Vai pegar a vela branca de sete dias e, ao acendê-la, você, antes de colocar, você segura a vela, traga ela aqui, na altura da tua cabeça. E aqui você fala, você pede, você entra em conexão com o Oxalá. Você agradece a ele por toda a tua vida, por todo o axé, por todo o apoio, por todo o amparo, por todo o amor. E você pede para que ele, em sua infinita bondade, que ele te cubra, que ele te abençoe e que ele te ajude a fazer você voltar a ter sua fé. Que ele te ajude a restaurar a sua fé que você perdeu por completo. Você vai fazer esse pedido, caso você saiba e queira, deixa a tua intuição te levar nesse momento. Pode fazer uma oração, a oração que for. E pede, de novo, firma o teu pensamento, eleva o teu pensamento ao Pai e pede para que ele te ajude a que tua fé seja restaurada. Feito isso, você vai colocar a vela de frente para a pedra de Oxalá e dentro os dois da guia. Faça também nesse primeiro momento, nessa primeira vela que você vai acender, o pedido para que tanto a pedra quanto a guia sejam cruzadas, sejam abençoadas na vibração de Oxalá para você. No mesmo dia que você acendeu a vela, você vai fazer um banho de rosas brancas. Então você ferve água, quando a água estiver fervendo, você desliga o fogo, põe dentro algumas pétalas de rosa, deixa amornar, deixa pegar bem esse banho. Você faz o teu banho higiênico normal. Quando você terminar, você pega esse banho, de novo, traz ele aqui na altura da tua cabeça e pede para que Oxalá abençoe esse banho, que ele coloque no banho tudo que seja da tua necessidade, do teu merecimento. Que através daquele banho você possa vibrar cada vez mais dentro da luz de Oxalá, que você possa aos poucos caminhar restaurando a sua fé. Você vai pedir isso, vai jogar esse banho e vai dormir. Durante os sete dias que essa vela vai ficar acesa, você não mexe mais, deixa lá a pedra, deixa a guia. Todos os dias vai lá, faz uma oração a Oxalá, pede a bênção, pede ajuda e agradece, sempre agradece por mais aquele dia. Quando acabar a primeira vela, em sete dias, ao acender a segunda, você pode tirar a guia, pois ela já estará cruzada com a vibração de Oxalá. E essa guia é uma guia para você, minha irmã. Você pode usá-la quando quiser. Quiser usar durante todo o dia para trabalhar, quiser usar a guia na hora de dormir, é você quem sabe, desde que você nunca falte com respeito, pois afinal ali tem vibração de Oxalá, que vai estar te auxiliando, vai estar te ajudando todo o momento. A pedra você pode deixar lá, se você quiser, ou se você não quiser, leve para o teu quarto, pois ali já vai ter aquele cristal vibrando. O cristal, eu aprendi recentemente, ele tanto tem a função absorvedora, quanto a função expansora. Então, ele vai absorver toda a energia ruim e vai expandir toda a energia boa para você. Se quiser pôr no seu quarto, fique à vontade. Então, no dia que você acender a segunda vela de sete dias, você já pode utilizar a guia à vontade. Acende a vela, faz o mesmo pedido da primeira vela, e após fazer o seu pedido, você vai fazer um segundo banho de rosa branca também, da mesma forma como você fez o primeiro. E todos os dias, vai lá na vela, reza, pede, agradece, se conecta com Oxalá. E se permita sentir a mudança dentro de você. Eu tenho certeza que a mudança vai estar acontecendo dentro de você. Perfeito? Passou mais sete dias, acabou a segunda vela, você acende a terceira vela de sete dias, da mesma forma como as anteriores, com o mesmo pedido, com a mesma intensidade, com a mesma intenção naquela vela. Naquele dia você também faz um banho de rosa branca, o terceiro banho de rosa branca, nos mesmos moldes dos anteriores. Minha irmã, eu acredito, eu tenho muita fé, que ao fazer isso, você vai estar conectada com Oxalá, que é o orixá que fala pela virtude divina, pela potência divina da fé. E ele vai sim te auxiliar a restaurar toda fé que falta hoje em você. Pois você, assim como eu, assim como todos, é filha de um mesmo pai, é filha do mesmo Deus. E ele não desampara nenhum filho de fé. Então sim, os orixás olham por você todo o tempo, as entidades olham por você todo o tempo. Mas, para a gente ser ajudado, a gente tem que primeiro nos ajudar. E trabalhar fazendo, acendendo essas velas para Oxalá, fazendo os banhos, é uma forma de você querer e demonstrar que você pede esse auxílio, que você aceita essa ajuda. Faça isso, minha irmã. Se conecte com Oxalá, se permita viver isso. E depois, se não quiser falar, deixar no comentário, pode mandar um e-mail, pode chamar a gente em inbox. Me fala se te ajudou. Eu de verdade, eu estou aqui vibrando por você e eu espero mesmo e confio muito que Oxalá vai te amparar nessa hora e vai te dar tudo aquilo que hoje lhe falta. Tá ok, minha irmã? Se for útil a mais, irmãos, fiquem à vontade para fazer esse trabalho. Não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário. Eu espero que ele faça o mesmo bem que fez para mim um dia, que faça a todos vocês. Tá ok? Meus irmãos, um vídeo um pouquinho diferente hoje. Eu espero que seja de utilidade, que seja de proveito a todos nós. Então é isso, meu Saravá, meu Axé, meu muito, muito, muito obrigado. Um abraço.